Olá, eu sou o Flango Eugênio e o meu jogador é The Gungeon E hoje vamos de piloto, porque já passou da hora do eu ganhar no passado piloto E tinha até me feito o desafio de... E vencei o passado de todo mundo antes de ir com os personagens alternativos Secretos, quer dizer Então bora, bora que já... Nesse vídeo vamos vencer com o piloto Nós vamos vencer com o piloto Sem mais Sem mais, sem menos Vamos vencer de piloto E talvez eu não vou nem pelo caminho alternativo Pra não demorar tanto Então, let's go, porra Ahn, aqui temos... Uou, 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 quase Bora, bora, morre Morre, 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 morre Zé Ruela, vamos Cara, eu preciso... Já passou da hora do eu vencer com o piloto, cara Já passou da hora mesmo Então, bora Tô bom, pra cá temos... Ahn, né, tô até ruxando, rapaz, ó Fazendo spin-re... Tá bom Ahn, bora Né, tô bem, tô bem, tô bem, bora Bemzão e bemzendo Pra cima temos... Ah, com certeza Eita, esse é o item que eu comprei Protótipo de teletransporte Eu vi teletransporte pra salas randômicas? É isso aí? É isso aí mesmo? Ahn, calma aí, deixa eu ler Ahn, é o... Teletransporte usuário Calma aí Um balabão, irritou com as regras Desenvolve-se o protótipo Em qualquer momento, sua mira é imprevisível Ah, entendi, cara Eu me teletransporte pra qualquer lugar Será que tem a sala do seu erro, tipo no Isaac, também? Cara, talvez tenha salas secretas Salas que estão protegidas por chaves Ahn, pode ser uma boa coisa, cara Ahn, não, eu vou ficar usando até... É, não, eu vou ficar... Pedra, guan, de vidro, defesa, efêmera É um bom item, cara É um bom item, é um item razoável Ahn, mina de proximidade No, no No É, vamos ver, vamos ver O que que esse protótipo de teletransporte vai fazer na minha run Opa, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda aí, meu irmão Rodou Toma tiro Toma tiro até morrer O homem ganjão que não tem ouro Cara, eu provavelmente não vou pelo caminho alternativo não, cara Porque vai... Não, não... Às vezes não vale a pena, sabe? Pelo caminho alternativo É, talvez, cara Vamos ver, vamos ver como vai, cara Vamos ver como vai, como foi Vamos fazer o seguinte Eu tenho o lockpick, certo? Se eu conseguir abrir uma das fechaduras com o lockpick, eu vou É, não Vamos fazer esse desafio Vamos, vamos, vamos ver se é pra eu ir pro caminho alternativo ou não ir pelo caminho alternativo O jogo que vai decidir Aqui, ó O jogo que vai decidir se eu vou ou não pelo caminho alternativo Tá? Roda, roda, roda Roda, roda, roda Vamos lá apagar o foguinho Opa, é logo aqui Ótimo Pra cá temos Pra cá temos Para... Opa Abriu Abriu, garoto Pior que agora é pra ir, né? Agora é pra eu ir, rapaz Faz o seguinte Se o baú Se o baú daqui For verde Ou pra cima Eu vou abrir com chave Se não, eu vou tentar abrir com o lockpick Não, vai ser isso mesmo Depois que acabar essa sala eu vou usar o... Pedra, guan de vidro, defesa efêmera Parabéns Que coisa legal Teleportei Dois metros pra direita Cara, não perca a pedra guan de vidro Defesa efêmera não, cara Porque eu tô com... É, eu tô com duas pedras guan de vidro Defesa efêmera Tô com duas pedras guan de vidro Defesa efêmera Então não é bom eu perder, não, cara Vai me ajudar na defesa efêmera Cara, cadê a sala de... Aqui A pedra com uma de vidro Defesa efêmera Vambora Aqui temos Não, não apanha não, rapaz A pedra... Não quero perder a pedra com uma de vidro Defesa efêmera não, hein Rodou Rodou, bicha Rodou Zé Ruela Ah, seu Zé Ruela Cara, agora eu posso rolar Em cima dessas gosminhas Mas eu não quero perder a pedra Quando devido Defesa efêmera Eu não quero perder a pedra Quando devido Oh, cara Vai tomar no glúteo Vai tomar no glúteo É, vou pelo cabelo alternativo sim Lixo É, me dá o Sir Junker Que eu fico de boa, mas... Bora, boss Tem alguma arma no boss? No shop aqui No É, vou ter que ir assim mesmo, cara Que bosta Bora Protótipo Putz São os irmãos bala Mata os 100 óculos primeiro Mata... É, mata um crew É, o filho da putinha sumou mais bichos, cara O desgraçadinho sumou mais bichos Tem que matar esses bichos Essas bichos Oh Ah, faz o seguinte Se eu for... Eu ia apanhar Se eu for perder o... O bagulho Se eu apanhar, no caso Eu vou teleportar Ah não, se eu for perder Eu vou teleportar, cara Não sei como funciona essa mecânica É, se você teleportar Você perde o pacto ainda Você perde o pacto não Você perde o bônus Eu ia apanhar Boa, garoto Matei um Ótimo Agora tem que matar essas balinhas rápido E... Bora Bora Hora do show, porra Eu quase apanhei, cara Meu Deus Cara, sai de perto, velho Sai Sai, desgraça Eu quero dormir Rodou Boa Boa, rapaz Boa Não precisei descobrir isso, não Ué Ótimo Ah, mochila de prótons é muito bosta esse item, cara Sério Muito merda Nossa, muito merda mesmo esse item Para o próximo andar Vamos lá para o próximo Próximo andar Vamos bora para o próximo Próximo andar Piu Eita Achei o boss Olha que cagada Mano Seguinte Bora boss Bora boss, rapaz É, bora boss Não, não tem porque eu não ir no boss Boss, eu não preciso ganhar dele sem tomar hit isso daqui Bora boss, rapaz Ótimo É, vou usar essa arma bosta aqui primeiro Opa Ai Mano Ah, mas não faz diferença Não faz diferença Eita Não faz diferença Mas eu não quero ficar apanhando assim não, velho Porra Ai Mano, chega Chega de apanhar De tomar dando idiota Eu sei que eu quero ganhar Sai fora o bichão Não vai me dar dano não Não vai me dar dano de novo Morreu? Caramba, eu acho que esse daí Você tem que ficar dando... Ela começa com pouco dano, depois ela vai aumentando Essa armada sereia também não é lá Essas coisas, cara Essa armada sereia Eita Caralho, eu tô bugado Eita, garoto Pronto, é melhor mesmo Lancheira de coração 66 de dinheiro Cara, eu acho que eu vou pegar esse... Tá aqui o bagulho Então é o seguinte, eu não sei se eu vou pro rei antigo Mas vamos descobrir, não, não vou pro rei antigo não Lancheira de coração é boa, cara Essa bota pesada É que, é não, quando eu tomo dano de explosão Eu não sou jogado, mas Sei lá se vale a pena Sei lá se vale a pena Pelo menos eu consegui já matar o Oscar Tá ótimo Foi ótimo Vambora Roda, roda, roda Roda, roda Ô, merda Roda, roda, roda Rodou Bora, rapazão Bora, mininote Nossa, velho Mata esse cogumelo rápido, vai Mata esse cogumelinho Cara, esses inimigos que são... É, não Esses cogumelos enchem o saco, cara Eles são bem tankers É, não É bem tankers E enche a sala de bagulho Opa Porra Acompanhei de forma food ali De forma feia Boa, garoto Só mata esse cogumelo aqui Boa, garoto Morra Opa Opa Um lag do nada Dá pra procurar sal secreto Seguinte No No Ahn Pra cá temos Tchurururum Tchurururum Vambora Tomou Tomou, bichão Tomou Ah, cara Se não fosse a paredinha ali Eu conseguia desviar Para de banhar Vai, para de banhar Tomado idiota Vambora 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 Eu vou teleportar Nossa Nossa Cadê o... Ah, não Não, não Tá certo Nossa, velho Que andar estranho, mano É estranho Você Fazer isso daí, cara Porque você fica sem noção De onde tá as coisas Tá Tá, bichão Eita, zerroela Ah, seu zerroela Bora Opa Vamos carregar minha mochila de prótons, né Aí no próximo andar Eu vou começar a tomar Tomar Começar a tomar dano Já comecei antes, hein, pô Uou Uou Os caras... Os caras... Ô Os caras... Os caras envenenados É que tem... É que tinha dois caras de ponto futuro, cara Isso que foi foda nessa sala Rodou Pronto Rodou, bichão Rodou Boa, garoto Boa Foi boa mesmo Ah, pra baixo aqui temos Ah, posso teleportar, né Pro shopping Pra essas coisas Ótimo Opa, garoto Toma Vai, toma Vai, toma Desgraçadinho Vai, toma Toma, rapaz Toma, amigão Toma, amigão Toma, amigão Toma aí, pipoquinha Ó Granada Granada Opa Cara, eu posso teleportar, não Melhor fazer a sala Porque aí não É, melhor Depois eu teleporto Bora Tá, boa Só falta o Gasparalho aqui Ótimo Foi ótimo Parabéns Teleportou em um lugar que eu já fui É, não A tendência Quanto mais eu exploro Mais a chance de teleportar Pra um lugar que eu já fui É, é, né Aumenta a chance, né Isso Passa Ah, não tem nenhum Que possa ser envenenado Aqui Chateado, rapaz Chateado Ninguém pode tomar veneno Aqui Pronto Opa Boa, garoto Já rodou todo mundo Hadouken Troca Ah, não é Não são os inimigos Mais fodos do jogo, não Let's go, Gasparalho Rota É, coração Eu tô precisando mesmo Pra apanhar Que nem um desgraçado Aqui Pra cá temos Opa Opa, garoto Opa, rapazinho Opa, amiguinho Opa, quase Tá Aqui Minecraft Oh Ah, mano Eu tinha que relar no Minecraft, né Bojando em meu ovo Ah, arma de gelo Geleira, hein Se suas formas de gelo Cara, pelo menos o próximo item Eu sei que é passivo Muito bom Muito bom saber dessas coisas Aqui temos Boa, boa Pelo menos ele ficou envenenado Caralho, velho Boa, rapaz Boa O cara ficou envenenadinho ali Ótimo É sempre bom poder enfrentar um inimigo a menos Aqui temos Cara, eu tenho arma bosta Eu tenho armas bostas Eu tenho armas bostas Eu vou querer fazer sim Oh Oh Oh, garoto Oh, boa Oh Quase Não foi minha intenção pular desse jeito Mas já era Cara, essa sala Essa sala eu preciso fazer mesmo Oh Rodou, pronto Rodou 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 Rodou, rapaz Olha o russo O russo é perigoso, rapaz Você ficar se movendo contra o russo é perigoso É que nem a cabeça do grid do Isaac Você se mover é pior Rodou Pronto Aqui Estamos É Estamos num lugar legal Pronto Pra cá temos Boa, gorfinho Envenenou o carinha pra mim Boa Oh, Minecraft Mais bichos, velho Para, jogo Oh Você está explodando muito bicho Para meu negócio Tem jogo Porra Porra, parceiro Pedra com andevido Defesa efêmera Ah, não é tão difícil Se espero, né Parabéns Parabéns Quebrou minha pedra com andevido Defesa efêmera Quebrou ela Quebrou ela, hein Ó, ficou envenenado Ótimo Bora, Minecraft Ahn Pra cá temos Bora, manjando meu ovo Eu não preciso fazer isso Ah, você está ligado, né Você está ligado Que você não precisa Ixi, não tem chave, cara Mochila de coração Botas pesadas Botas pesadas Pode ter certeza, cara Vou comprar tudo Botas pesadas são aquelas que não Você não toma knockback, né É Pode ser boa Porque pode que você Não faça bosta nenhuma De diferença, né Oh Oh, tem mais um pipoquinha aqui Rodou, bicho Rodou, rapaz Passar de item é logo aqui, ó Foda que é passivo Ah, mano É passivo esse item Eu não vou ter como pegar Yes Yes Apagão ancião Apagão Fucking ancião, cara Putz Mano, o protótipo de teleporte É bom, mas Apagão ancião Cadê a outra sala de item? A outra sala de item é aqui Vamos usar todos os doentes Vamos procurar a sala secreta Ahn Caralho Onde que é? Ah, pode estar em salas especiais Vamos ver aqui Vai ser o último Não vou ficar procurando sala por sala, não Ahn Boa, cara Pelo menos eu tenho que apagar o ancião agora No Caralho Cara, eu vou dar a mochila de prótons Vamos dar a arma igual Eu vou dar também, cara Puta geleira Essa daqui é boa da sereia, cara Vou dar isso daqui Pronto Nada, a sereia é boa, cara Eu gosto dessa arma Ela é boa pra limpar a sala Wow Os paraportes What? What? What the fuck? Pronto, próximo andar, hein É, eu tô com bastante vida até Bora Próximo Próximo andar Vambora Vambora Let's go, porra É, não Então É legal, né, cara Mas então Então, né, rapaz Então Pra cá temos Tchutururú Eu vou usar Eu vou começar Eu vou começar a usar A arma de sereia Ó, garoto É, eu vou começar a usar, cara Ela Vai que dropa um bagulho de munição pra mim Então eu já Já tô usando Minecraft Ela é até fortinha, cara É uma doze Uma doze de sereia Uma doze de água Ah, pra cima temos Aqui do Mario, rapaz Boa, rapaz Doze de sereia, rapaz Doze de sereia Esse bagulho de spawnar bicho No meio do combate É foda, cara Boa, rapaz No shopping temos Uma chave Certa Duas chaves Ótimo Sniper Sniper é bom, cara Sniper é bom, mas Mas eu não vou comprar, não Não por enquanto, né Fica com o apagão seu na mão Vai que eu preciso, né Vai que eu preciso Ahn, pra cá temos Toma Toma Chique, chique Chique, chique Boa, garoto Boa, garoto Boa, rapaz Ahn, aqui temos Eu usei Vai que aparece Vai que tem uma sala secreta aqui, né Vai que cola É, não Eu usei mais pra tentar achar a sala secreta Assim, randomicamente mesmo Boa, garoto Arma da sereia Ahn, droga Arma da sereia, rapaz Excelente Pra baixo O que temos? Pra cima, quer dizer Boa, rapaz Boa, rapaz Ai, carinha Pô Posta Vou que dois tirinhos no maguinho do Mario já arregaça eles É, não É só dois, só dois tiros Opa Achei o boss, hein Ótimo Ótimo já saber onde o boss está Então eu vou tentar explorar Eu tenho duas chaves Pra nós abrirmos os dois baús Ótimo Pra cá temos Opa, tem um cara amaldiçoado, velho Já, já tá começando a aparecer os caras Ai, tem um de maldição já, né Infelizmente Oh, shit Oh, shit Eles vieram em cima do bagulho, velho Cara, para Eu preciso muito curar, velho Pô Senão eu vou rotar Não adianta nada eu ter 20 com tênis de coração Se eu, se eu, se eu não tiver Se eu não tiver com eles cheio, né Cheios Boa Zero meia Boa, rapazão Ah Ex-arma Piscola de bruxaria Ótimo Pra cá temos Uou Uou Câmera amarela Berrante Ah, não vou comprar nada aqui, não, velho Sério Eu não vou comprar nada aqui, não, mano Não parece ser uma boa coisa Comprar uma arma Comprar outra maldição ali, não, cara Eu também não sei o que esses lins fazem Pelo nome eles não parecem tão bons assim, não Boa, garoto Boa, zero meia O bom é que o outro item é passivo Então se for um baúzinho verdinho Assim eu tô feito, né, pô Bora pra baixo aqui Boa azul A pimenta Ah, calma aí, calma aí Deixa eu ver o que esse item faz Ahm Causa dano aos inimigos próximos Ah, legal, cara Legal Interessante Bora shopping vencendo Vamos comprar uma HP Não tem HP Não, tem HP Bora boss Bora boss então, rapaz Cara Atira potes É, vamos atirar potes, vai Tchan Uou Só não sei se isso é bom Puta velho, ó Desmolou o bichão dele, velho Eu ia apanhar Mano, vai pelo outro lado Isso Vai ao outro lado Outro lado Merda Merda Eu tenho que matar aquele olhinho, velho Senão ele vai começar a ficar atirando E vai me agaçar Eu tenho apagão ancião, hein Puto olhinho, velho Olhinho Eu usei o apagão ancião Só de Só de Só de precaução Caralho, velho Meu Deus Meu Deus, velho Essa arma não é tão forte assim não, mano Ah Eu quase apanhei pra aquele bichinho Meu Deus, mano Boa, rapaz Cara, e agora que eu percebi Esses cristalzinhos são referências ao Legend of Zelda É, o dinheiro Ah Ah, mano Você tá de sacanagem Sério Você tá de sacanagem Você me deu esse item merda Ai, caceta Próximo andar É o que temos pra hoje Pelo menos eu consegui vencer sem tomar hit, cara Mas, sabe, que item merda que você me deu em jogo Não podia dar um item menos merda, não, cara Mano, essa arma Essa Esse arma de pote não é boa, cara Não é boa mesmo Fiz merda em usar ela pra mim passá-las Ela deve... não, tá É pro boss Ela deve ser melhor pra mim passá-las Assim, ó Tá Cara, eu peguei o item da maldição e larguei, cara Será que ele aumentou minha maldição? Porque fez animação de... Quando você pega algum item de maldição Cara, isso que eu tô cabreiro, sabe Caramba, né Será que aumentou de novo minha maldição? É, não Uma boa pergunta, cara Será que eu me continuo em uma maldição, cara? Se aumentou, vai ser muito bosta, mano Isso acontecer Mas é Vambora Opa, opa, opa Opa, eu vi você, hein Eu vi você Eu até apanhei Opa, vai embora não Vai embora não Vai embora não 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 Mano, ele foi embora, cara Nossa, velho Meu Deus Ele foi embora, cara Para de apanhar Vai, retiga Putz, eu apanhei pra caramba, velho Pra tentar salvar aquele peixinho Pô, sai fora, João, João Pô, coisa chata Nossa, mano Quase Eu vou ter que comprar vida, velho Eu vou ter que comprar vida Eu tô ligado Eu não gosto de comprar vida, mas, ó A pimenta tá fazendo efeito, cara Olha só Pro shopping Temos Anel de coro Ai, cara Eita Cusão Eita Cusão Bolsa de coração Mina de fragmentar Ah, cara Mano, eu vou comprar a bolsa de coração Ai 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 Eu vou comprar aqui também Droga, não posso Ai, droga Opa Toma, tiro molhado Ô, cê tem uma mirabonha, rapaz Cê tá com uma Cá, ó Cê tá com uma mirabonha, hein Amigão Boa, rapaz Eu acho que são É Acho que é perto dos meus tiros Que é ruim essa bosta Uou Boa, rapaz Boa, rapaz Boa, rapaz Uou Vem aqui, amigão Vem aqui, amigão Uau Boa, garoto Ótimo Coraçãozinho Sempre bom Ahn, pra baixo aqui temos Caramba, velho Lavei Ai, caralho Lavei o veneninho também, cara Boa Boa, 0-6 Caramba, velho Tá tenso, velho Eu tô tenso nessa run Eu não tô tão forte assim Essa run Eu não tô tão forte Mas eu tô bom Sabe Pá Caralho Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Vamos pra cá Ô, Joe Jones Puta, quem é o Joe? O Joe Jones Não, era o Ah, matei Era aquele ali Ótimo Foda Tá acabando minha munição Da arma de sereia, cara Tá acabando minha munição Mesmo da arma de sereia Eu preciso de Eu preciso de um refil Ahn Putz Eu preciso achar Só os itens, cara Tem dois só os itens ainda Não vi nenhuma Que me cedaram ainda Opa Esse arco é bom Só que aí que tá O foda é que o próximo item Ele é passivo E eu não tenho Eu não tenho chave, né, cara Que é isso Eu não tenho chave Pra pegar o item passivo Então vai ter que ser Na cagada mesmo, pô Ser na cagada No lockpick Ô, ótimo Arma de sereia Munição completa Boa Boa, 06 Vem, atira em mim aqui Isso Não tem nada aqui pra cima Por que que eu tô? É não, bora Bora pra cá Ah, tá Tá bom, tá bom, cara A rail tá boa Agora que eu tô conseguindo Me curar Tá melhor ainda Ai, tem uma cumberinha Eu me distraí, cara Eu me distraí com uma cumbinha Não, eu me distraí mesmo Caramba, velho Pode que eu tô cercadíssimo Aqui, velho Bom que eu tenho Cover aqui, velho Eu tô cercado aqui, pô Ah, velho Eu tô com uma 12, velho Uma 12 num Num canto assim Os caras não erram Se me acertaram Boa, garota Se leva, skin Caramba, o que que tá Ah, tá me acertando Da pimenta, velho Ó, os inimigos estão perto de mim Eles estão tomando dano Opa Cara, eu vou carregar outra arma Pronto Essa arma não é tão boa assim Mas é uma arma completa, né, cara Então Não, velho Não, mano Puta, cara Chateado agora Chateado, ó, mano Fiquei chateado agora, cara Eu perdi um baú foda, mano Puta Puta Calma aí A única É o ferindo O resto tá pagado Ah, mano Chateado, hein, cara Chateado mesmo Nossa, cara Agora eu tô fazendo Eu tô tomando dano Idiota agora Para Chega de tomar dano idiota De cagar no pau Vamos embora Vamos lá Puta merda Que caralho Mas que porra Caralho, velho É, não É os inimigos tomando dano Para a pimenta mesmo Boa, garota Boa, rapaz Bom que dois tirinhos de De sereia Eu consigo matar os Eu matar a maioria dos bichos Tá sendo legal isso Arma de sereia É uma boa arma Para limpar a salsa Ela tem Ela tem uma Rate of Fire boa também Então pra cá temos Bora lá Ai Quase Quase me acertar Tanta Bom dia, homem Bom, rodou É, bora Bora, boss Bora, boss, então Vamos usar que arma Essa Então, mano Que arma que eu vou usar Vou usar essa Pistola mesmo Puta, é o canhogo Eu ia apanhar Sai fora, canhogo É, tirei Um pouquinho De viva do canhogo Já Com o canhogo Eu sei o padrão dele Cara É meio foda Pode ser um boss Complicado Mas ele não Ele não é o boss Mais complicado do mundo Esse eu acho Que é o ponto alto Do boss Tipo, ele é mais difícil Nessa área Quando ele tá dando Esse tipo de ataque Tô acertando ele, né Eu ia apanhar Tava cercado na parede Eu ia apanhar de novo, velho Ataque maldito Mano, essa arma Essa arma tá uma bosta Puta, velho Só tem mais um ganho Eu ia apanhar Cara, tô usando o pote De novo Ah, mas o pote Tá sendo bom, cara Já que ele tá sendo bom Pro boss mesmo Tá Cadê o canhogo? Sim, ó Tem que matar ele Tem que matar ele Puta, não tem mais Blank, hein, velho Então não fique preso Na parede Puta, só apanhei Eu vou apanhar Ah, desgraçado De canhogo Filho de uma égua Bogotó, bogotó, bogotó Bogotó, bogotó Canhogo Desgraçadão Não, eu sabia, cara Quando eu fiquei preso Daquele jeito Eu sabia que eu ia apanhar Eu sabia mesmo Que eu ia apanhar ali Ah, mas morreu Ah, canhogo Blaster Infernal Arma do Warform Jim Legal, cara É uma boa arma Bora continuar aqui Com a arma da sereia E próximo andar Próximo andar Vamos lá Vamos sim Agora eu tô no oco Vamos embora Vamos sim E fica quieta aí Senão eu te mato Vamos lá Ah, pra cá temos Oh, eu nem vivo Nossa, eu nem vi a caveirinha, cara Que perigo Oh Porra Porra Caralho E trapézio descendente Vambora Cara Com certeza Com certeza A arma da sereia Tá sendo ótima Uou Uou Tem uma cumbinha, velho Tem uma cumbinha, rapaz Cadê uma cumbinha? Puta Puta Puta, velho Tem esse desgraçado Da caveira, velho Vai tomar uma cumbinha aqui, ó Puta, velho Eu não vou conseguir E agora, velho Mano Cara, fodeu, velho Olha que desgraça Eu quero dormir Boa, matei uma cumbinha Boa, garoto Opa Ponto futuro, hein Ponto futuro Opa Cadê o bichão? Tá aqui Boa Três tiros de sereia Matando Resolvido Caralho, velho Terceira wave Dessa sala Tá de sacanagem, ô Para Mano, eu preciso me curar, mano Ai, caralho Eu preciso me curar mesmo Me curar Chaves Eu preciso de coisas Bora, Jô É, não Porque vai ser foda, cara Opa Tem um bagulho aqui, velho Tem um carinha aqui O que temos aqui É o Link Caralho Caralho As meninas que curam Yes Essas lindonas, rapaz Eu só não vou curar agora Mas, cara Muito bom, cara Essas lindonas são excelentes Olha o tanto de coração Como me curar Muito bom, cara That's pretty good Opa, deu o cara É maluçoadinho ali, rapaz Mano, eu vou matar essa porra Puta É esse maguinho Que me fodeu, rapaz É esse maguinho Que me fodeu, rapaz Ó, esse desgraçado Isso, ele tá tomando dano aqui Você também tá tomando dano, maguinho Vai Não, mas que porra A morte A morte A morte A morte Mata Caramba, velho Do nada Vem a morte chegando em cima de mim Ah, tá de brincadeira Ah, tá de brincadeira, né Sai fora, morte Tá achando que eu sou quem Ah, sai fora, morte Desgraça Boa, rapaz Opa O caveirinho aqui Tá, vem aqui Ah, deu o que Pronto Opa, quase Rodou 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 Garoto Ótimo Pra cima Eu apaguei Eu apaguei Mano, eu podia ter apagado O incêndio daquele outro baú O incêndio não O pavio Ai, cara Ai, meu Deus do céu Agora Sabe quando você sente Aquele burrão? Então Foi bem isso Eita Ah, espetinho do chão Não vi, velho Eu não vi que tinha espetinho no chão Ainda bem que tem as lindas ali Pra me curar, né Pô As lindonas ali Opa Cara, eu tô acabando A munição de água, hein De água não É, não Eu não vi o espetinho no chão Que merda Eu preciso achar o shopping logo, hein Shopping então Opa A morte A morte Ela muerte Opa Opa Boa, 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 garoto Boa, garoto Ah, pra cá temos Oh Yes Yes Merda Merda Não é tão bom Não foi tão bom assim não, cara Ah Opa Não vou usar essa arma não, velho Arma de serem Primeiro Puta Walking Dead Previously on AMC Mr. Walking Dead Tá bom Talvez eu posso matar Eu mato ele rapidão, né Opa Cara, os Walking Dead Morreram só pro meu Eita Ah, é uma Maguíssima Maguíssima Que desgraçador Boa, garoto É ótimo, cara A arma de sereia Tá me carregando, velho A arma de sereia Fica com o rabão Batendo na minha cara Vambora Eita Mato caveirinha É isso Agora mata esse cavaleirão Aqui, ó Eita, cara Você é tanker, bichão Oh Zerroela Você é bem tankerzinho Pro meu gosto, hein Oh Sumona não, pô Padra de palhaçada Cara As lindonas Talvez não vão ter muito trabalho Hoje não, hein Rapaz Tô me curando Like a boss aqui, pô Opa Não sumona não Sumona Não sumona não, bichão Coisa ruim Filho da putinha Boa Né, esse maguinho é muito chato Esse maguinho é muito chato Opa Achou boss Ótimo Ó o rabão batendo na minha cara Ah, cadê aqui Pá, vai pra bala Vai pra bala Rapaz Parabéns Pelo menos tem as lindonas ainda pra me curar, cara Não, eu vou Nem que eu me cure com vida cheia Mas eu vou me curar com elas, cara Só pra não Não perder o costume de curar com as lindonas Então vambora Só pra dar uma desculpa Só pra dar uma desculpa aqui Ah, eu cortei meu dedinho aqui Me cura, lindona Vambora Vem pra cá Uou Ah, dá pra matar só com a pimenta, velho Só que eu não quero, né Eita, acabou minha arma de... E agora? Blast Infernal Ah, é o tiro de sinalizador Ela tá pegando fogo, bicho Olha as peias, rapaz Mano, que arma bosta Sério Mano, que arma bosta, velho Eu vou usar ela logo Opa Quem que vai ganhar munição? Quem que vai ganhar munição? É a minha arma de sereia, garoto Muito bom, cara Ela tá me carregando, pô Opa Cara, eu achei o shopping aí Eu não achei o shopping Não achei o shopping ainda, cara Vamos lá Droga 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 Pelo menos eu sei que tem um baú verde aqui Então eu vou abrir o baú verde Primeiro Ah, pra cá temos Bom Olha o maguinho da bala Boa, rapaz Boa, garoto Pra baixo Pra baixo temos Burstain Burstats Burstats Oh Cuidado, cuidado Essa bosta Eu odeio esse Eu odeio esse nível Boa, garoto Ótimo Pena que aqui não é o boss, né Pena que aqui não é o A sala de item Tá depois das lindonas A sala de item Tá depois das lindonas É, não A sala de item não O shopping O shopping tá depois das lindonas, hein Cara Então vamos Vamos fazer uma visita Pras lindonas aqui, né Rapaz E aí, lindonas Vocês tão bem? E aí Já, meu amorzinho Bora Depois eu volto aí Pra conversar com vocês Depois a gente vai bater um papo Aqui, bichão Pronto Voltou Opa, macumbinha Macumbinha Reizinho da macumba ali Opa, um danque extra Ótimo Opa, munição Ótimo Eu vou pegar pra Eu vou pegar pra arma de pote, cara A arma de pote tá sendo boa Eu tô matando os bosses com a arma de pote Aqui temos Balas pesadas Eu quero balas pesadas, cara Mano, balas pesadas é isso que eu tô pensando Deixa eu ver Aumenta o dano em troca de É esse mesmo, cara São balas pesadas O nome da Da sinergia que eu gosto tanto Agora, meus tiros são bem mais pesados Mas eles dão muito mais dano Então, tipo É muito bom essa Esse negócio Muito bom mesmo Arma da sorte Usem pra ter sorte What? 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 Ah, bora Bora tentar abrir ali com O lockpick Porque vai ser Vai ser o que temos pra hoje, né Aqui é uma arma Então, vamos lá Opa, abriu Canhão de lixo Leve lá fora Claro, leve lá fora Canhão de lixo Bora, bora Que agora a arma de pote vai ser melhor ainda Let's go Let's go, boss Tem o quatro blanks Tem o apagão e o cião Puta Puta Mano Eu não tô pegando Eu não pego fogo Muito bom Eu ia apanhar Eu ia apanhar Eu não pego fogo Eu tô pegando fogo, bicho Eu tô rolando, rapaz Ai, bosta Ai, merda Mano Chega, velho Chega Mano Caralho Não dá não Não dá não Caralho, velho Não, eu mosquei, cara Do nada eu não comecei a pegar fogo Não sei porquê Não sei o que aconteceu Quando eu comecei a não pegar fogo Não, eu tive que fazer isso Eu tava pegando fogo Eu ia apanhar, cara Caralho, velho Esse bicho é muito carniça, velho Se tem um boss que eu não gosto Cara, olha o dano que eu dei só nele, velho Mano Cara, eu não sei o que fazer, velho Mano, eu vou morrer, velho Pô, as balas pesadas sim Deve ser bom Essa arma do Air Force Não, essa arma do Air Force Deve ser boa Com balas pesadas Puta, velho As lindonas vão ter um belo de um trabalho comigo, hein Pô, eu quase rodei Nossa senhora Não, aqui eu nem fico assim De passar desse ponto Essa arma do ladinho é ótima Arma do ladinho Cara, seguinte Cadê as lindonas? Aí, lindonas Eu falei que eu ia voltar pra vocês Olha só Essa arma vai ser pro dragão Essa arma ali Do ladinho, cara Não, eu não tinha arma boa pra usar, cara Eu só tenho arma meia boca Sei lá E aí, lindonas Beleza Isso não é nada bom Vamos ter que operar Nossa Parece que você vai precisar de tratamento Sim Ótimo Agora fique parado bem aqui Aí, ó Isso aí, ó Muito bom Você está bem melhor Muito bom, obrigado Dá um beijão aqui Dá um abraço aqui Pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Let's go Vamos continuar nossa jornada Jornada do ganjão Let's Let's go Let's go Let's go, porra Vamos lá Vamos sim Cara, o Blaster Infernal Deve ser bom pra matar o coração do dragão Deve ser bom pra matar o coração do dragão Cara, agora Eu só tenho que chegar no coração do dragão Eu tenho que chegar no shopping também Mas o mais importante é chegar no coração do dragão Uou, cara Agora eu gostei, hein, cara Meu tiro de sereia está bem mais forte Uou Uou, cuidado Boa, garoto Tiro de sereia Com certeza vai ganhar munição Cara, como eu não quero fazer sala, velho Como eu não quero fazer sala Meu Deus Meu Deus Pra onde que é? Ai Ah, filho da puta Desgracinha, velho Ah, mano Puta Ô, louco, velho Ô, louco, bicho Ele é meio ponto futuro esse inimigo, velho É, ele é meio pontinho futuro esse inimigo mesmo Caralho, velho Morre Boa Ah, tô curado Estou curado Ô, eu não vi o bichão ali Eu não presto atenção nele, velho Boa, garoto Boa, 06 Bom que fogo não vai ter, né, cara Ô, boa Caramba, mas no Kiki morreu aquele outro Eu nem tava acertando ele Macumbinha, macumbinha Vai sumonar ninguém não, bichão Ótimo Foi ótimo Vambora Boa É, não Aqui quase todos os inimigos vão sumonar alguém, cara Infelizmente Essa é a vida Mano, três tiros de arma de sereia, cara Tá, tá bom ainda, velho Uou, achei Balas parrugas Cara, eu tô quase pegando balas parrugas Imagina que você queira uma bala Bem, aqui está Obrigado Obrigado, lindona Colunar Ah, já lembro assim Ah, bora pra cá Bora pra cá, rapaz Tô cagando pro Pra salas secretas agora, cara Nesse ponto do jogo eu tô cagando Nesse tipo de coisa Só que eu não tô cagando pra não ganhar aqui não, rapaz Tem que ganhar Aqui no Mario Ah, aqui no Mario, tomou Boa Cara, eu tenho que achar logo o boss Eu usei o blank Eu usei o blank por tiltar, cara Eu ia usar o Eu ia usar o outro Apagou o ancião Só que eu tiltei Boa, garoto Tupilho de porrada Ótimo Boa, garoto Boa, garoto Ótimo Ótimo, garoto Pra cá Cara, eu não ligo nem de pegar os itens, velho Eu quero achar um dragão logo Mano, se eu achar o dragão Eu já tô pronto pra enfrentar ele Não, eu já tô mais que pronto Bora Já passou da hora De eu ganhar Esse dragão Ai, porra Mano, eu não tô bem dando a impressão minha Mano, chega Chega, caralho Que desgraça de sala, velho Olha o tanto que eu apanhei nisso Pô Aí não, jogo Para Sir Junkan Oferecer lixo no altar Benção do Sir Junkan É, não Eu imaginei que não devia ser uma coisa ruim, não Ô, que merda Que merda de inimigo Eu odeio essa caveira, velho Não tem onde me esconder Não tem onde me esconder aqui, rapaz Que inimigo Ah, tá Ponto futuro Chega Chega Cara, eu preciso chegar no boss Eu preciso achar o boss Urgente Senão eu vou acabar rodando, velho Eu não aceito rodar Pro 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 Rodar Eu não aceito rodar, cara Nessa Nessa run Meu Deus, velho Ai, cara Morre, caveira Mano, eu apanhei, cara Para Cara, eu não vou comprar porra nenhuma lá Eu vou comprar a vida Tô precisando de vida, velho Ô, quase Quase, garoto Boa Caralho, velho Meu, não tem munição Vou comprar pra arma de sereia Uh Para, mano Ô, eu tô ficando desesperado, cara Eu tô ficando Eu tô ficando aflito De não achar logo o dragão Não é Porque eu preciso Eu não posso rodar, não, cara Já passou da hora De eu ganhar no passado Essa bosta Mano Foda-se Pronto Arma do Mega Man Legal Legal mesmo Mas Ai, cara Mano, eu vou comprar a vida Tem vida Não tem vida, mano Basta Ruta O que que isso faz? Aumenta o dano A curta distância Legal Legal Eu tô usando a curta distância Armadura por 34, hein Mano É pra cá É pra cá Diretia Bora diretia Cara Meu Deus, mano É aqui Puta Mano, eu tenho três corações só, cara Eu tenho três motherfucking corações só, mano Cara, bora boss Puta Esse andar me ferrou gostoso, velho Caralho Caralho, mano Eu ia apanhar Esse andar me... Nossa, velho O tanto que eu tô dando isso Eu ia apanhar Não, é melhor É melhor fazer isso Eu ia apanhar Pronto Mano, porque eu apanhei Bora, porra Eu ia apanhar Meu Deus Isso Mano, tá quase, velho Olha o dano que eu tô dando com essa bosta de gênio Sai fora, porra Sai fora, porra Eu ia apanhar Cara, eu não tô arriscando muito não, cara Cara, para Cuidado Mano, para, velho Mano Ah Ah, não Eu vou morrer Eu vou morrer, cara Ai, cara Eu vou morrer Mano Meu Deus, cara Mano Puta que pariu, velho Ah, meu Deus Ai, meu Deus Ah, é mais uma Puta que pariu, velho Puta, só deu o blank aqui, mano A área, velho Achei que tava blank em tudo Ai Ai Yes 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 Agora sim, cara Mano Meu Deus do céu, cara Que sufoco que eu tomei nesse finalzinho Nossa senhora, mano Eu já peguei a bala com a mulher, né Cuidado para não cair Por favor Eu já peguei, né Deixa eu ver aqui Só conferir Ah, já, já Pronto, pronto Nossa, mano Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, velho Nossa senhora Que sufoco Essa arma do jeito também, ó Lindona, hein Lindona, rapaz Eu tava com dano pra caralho, mano Meu Deus do céu Bora Agora sim Tô no passado piloto, cara Puta que lá merda, velho Meu Deus do céu, cara Que sufoco Que alívio, velho De conseguir chegar no passado, velho Porque, porra Tava complicado, hein As lindonas me salvaram Mas esse andar ali Me ferrou gostoso O dragão me ferrou gostoso Também no finalzinho lá Bora me matar aqui Pra fazer o passado Kabowsky Bora lá Agora, passado do piloto Ótimo Interessante Interessante, rapaz Já está Já está quase acabado Z Pegue o que é este Vamos nessa Espera aí Calbão espacial Não dá pra fazer uma Uma coisa dessas com pressa Além disso O Hege não tem olhos Por toda parte Não vamos encontrar ninguém aqui Só vou Alinhar a ferramenta Eita Espaço nave Espaço nave Não registrada Espada É Absorvição Sua nave foi sondada E detectamos Que estamos transportando Propriedade da Hegemonia humana imperial Você será rebocado Pelo trator padrão Desligue todos os sistemas Exceto o suporte vital Qualquer ato de agressão Será respondido Com Supremo Pré-julgamento Você tem 20 segundos Para cumprir Você vai ter que dar os Não Ah só eu esqueci Como é que eu estava Fazendo a voz desse Mas você não tem equipamento Vai logo Não posso Vai Computador Transfira toda a energia Para as armas frontais Computador Transfira toda a energia Para as armas frontais É que na Eita Absorvição Cara Que da hora É navinha Mano Eu tenho Eu tenho Caralho Mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus O tanto de gente ali Eita Cusão Mano Mano Meu Deus Cara Coça Mano Olha o tantinho De vida Só que eu tirei Dessa merda Eu vou morrer Cara Que passado Foda Mano Mano Meu Deus Mano Que passado Foda Velho Cara Ah Caralho Vou 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 Garoto Caceta Velho Pelo menos Eu peguei O jeitinho Desse boss Cara, ganhei. Nossa, por um segundo eu achei que eu ia rodar pra esse boss, cara. Porque, nossa senhora. Parece ser muito foda. Personalidade irresistível, desbloqueada. Não. Não acredito que você fez isso. Onde você aprendeu essas manobras? Agora não. Vamos sair daqui. Nem precisa falar duas vezes. Ótimo. Nossa senhora. Que da hora. Ganhamos do passado no piloto, rapaz. Parceiro desbloqueado. To the fly, to the fly. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Só. Você matou o passado ou o labirinto perdura. Vamos ver até a linha de final do piloto, hein? To the fly. Olha só. Só tomando uma cerveja com o Bird Person ali. Yes. De bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, comente e se inscreva no canal para meus vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. 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 Amém.